O volume de crédito consignado para os aposentados e pensionistas do INSS bateu recorde em janeiro. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. No total foram contratados mais de 230 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, esse já é o maior valor registrado para esse tipo de contratação. No acumulado dos últimos 12 meses, o valor teve uma alta de 20%. Em janeiro de 2022, esse valor era de 192 bilhões de reais. Esse tipo de empréstimo é uma modalidade que é concedida para aqueles idosos que têm a aposentadoria ou pensão creditada na conta corrente. E é uma opção mais fácil e com juros mais baixos por ser descontada diretamente na folha. Nessa semana, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a taxa limite de juros em 1,70% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 2,62% ao mês para o cartão consignado. O segurado pode comprometer até 45% do benefício, sendo 35% em empréstimo pessoal, 5% com cartão de crédito e os outros 5% com cartão de benefício. O prazo para pagamento do empréstimo é de até 84 meses. E a orientação para quem busca esse benefício é tomar cuidado para que não aumente o endividamento das famílias. É sempre importante lembrar que quem vai contratar esse tipo de empréstimo precisa estar atento às opções de juros e às condições oferecidas e se certificar de que o banco escolhido, a instituição escolhida, é autorizada pelo Banco Central. De São Paulo, Bruna de Giaimo.